Praticamente surgiu em 2016, né, uma amiga chamada Viviane, ela começou a postar inicialmente fotos de família. Aí outras pessoas foram achando muito interessante aquela forma de divulgar a história de Cuiabá e de suas famílias e começaram a postar também. Aí surgiu a ideia de criar o grupo Cuiabá MT de antigamente e de lá pra cá só tem crescido, né? Hoje nós somos 186 mil membros que participam ativamente. Bacana!